Foi preso no Espírito Santo um homem de 33 anos suspeito de cometer um homicídio no Vale do Aço. Segundo as informações, a ação criminosa foi registrada em Belo Oriente e a prisão ocorreu durante uma operação policial na cidade de Serra. É o Lucas Alves quem chega com detalhes dessa ocorrência. É, acontece as coisas aqui, aí eu vou fugir pro estado vizinho. Mas não dá certo, né Lucas? Boa tarde pra você. Boa tarde, Nico. Boa tarde a todos. Graças ao trabalho da polícia, né Nico? Que essas pessoas aí são encontradas mesmo que quase um ano agora em março faria do incidente, né, do homicídio no ano passado e ele foi encontrado e preso pelos policiais. O caso foi registrado na manhã dessa segunda-feira no bairro Balneário de Carapébos no município da Serra, no estado Capixaba, como você disse. Chegando à residência do suspeito, Nico, os policiais encontraram um homem que tentava fugir pelo fundo da residência e prenderam ele. Após o trabalho da polícia, o homem foi conduzido ao departamento da polícia, Nico. Agora relembrando o fato que aconteceu em março, 18 de março do ano passado, em 2023, né? Após a discussão familiar, Nico, no distrito de Perpétuo Socorro, em Cachoeira Escura, no Belo Oriente, ali na região do Vale do Aço, Breno Lousada Fernandes, de 20 anos, foi morto pelo tio da namorada dele com um tiro na cabeça. O homem, o Breno, foi levado ao hospital, mas chegou lá já sem vida. Nico, a justiça foi realizada agora para Breno e a família dele com a prisão do suspeito. Eu volto com você. Obrigado, Lucas, pela informação. Tchau, tchau, tchau.